Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa NETFILO. Esta é uma aula para os alunos do terceiro ano e essa será a nossa última aula do BIMERTE. Vamos lá ao que interessa, hoje vamos fazer a seguinte pergunta, um minutinho, rapidinho, cadê aqui, foi. Um mundo melhor, teocracia ou laicismo? Vocês já ouviram falar em algum desses termos? Laicismo, teocracia? Teocracia já ouviram, a gente falou sobre tipos de governo, né? Hoje a gente vai dar uma aprofundada nesta questão. O que é o Estado teocrático? Antes disso, dúvidas vocês já vão anotando aí, porque se ficar, quando for na próxima aula presencial, a gente esclarece essas questões. Lembrando também que vai ter um textozinho que eu escrevi sobre essa aula e além do próprio PDF que eu já mandei, eu já mandei para vocês antecipadamente, certo? Então, com tudo isso mesmo, se ficar dúvida, próxima aula a gente inteira. E vai ter uma atividade sobre, exatamente sobre esta aula, que é para a gente deixar tudo mais claro aqui na nossa cabecinha, certo? E tem uma atividade valendo filo. Então, o que é o Estado teocrático? A sociedade governada por líderes religiosos, ou pessoas nomeadas pelos líderes religiosos, que se dizem representantes de um Deus, numa união total entre política e religião. Então, o Estado teocrático é aquele no qual política e religião estão juntas, misturados, dos imbricados, de tal forma que a gente não sabe, não tem como saber ou diferenciar. Onde começa um e termina o outro? Porque um está dentro do outro, o outro está dentro do outro, de tal forma que um não vive mais sem o outro. Então, quando política e religião se misturam, de tal forma que a gente não sabe onde começa a política e termina a religião, ou começa a religião e termina a política, este é o Estado teocrático. Onde é que fica a vontade do povo no Estado teocrático? A gente viu que na democracia fica em primeiro lugar. O povo é soberano. No Estado teocrático. Fica em segundo plano, se não coincidir com os interesses do sistema vigente. Não importa o interesse do povo. Traduzindo em outras palavras, não interessa o interesse do povo. Interessa aquilo que o representante da religião oficial daquele Estado interpreta do seu livro sagrado. Então, o que todos os estados teocráticos têm em comum? Não é isso. É isso. Eles tomam as escrituras sagradas, no todo ou em parte, como as mensagens e a divindade, regras a serem seguidas à risca por todos. Então, quais são as leis que devem ser obedecidas, devem ser estabelecidas e defendidas pelo Estado? As leis das escrituras sagradas. Qual escritura sagrada? É a Bíblia, professor? Pode ser se o Estado teocrático for cristão, mas pode ser o Estado teocrático e islâmico, hindu, espírita, do candomblé, do hinduísmo, qualquer um. Então, do judaísmo. Então, qualquer escritura sagrada que for colocada no lugar das leis, todos, todos, devem ser a risca, porque esta é, essa passa a ser as leis que o Estado tem a obrigação de defender. Em tese, nos países teocráticos, a divindade é reconhecida como chefe de Estado, que é o chefe de Estado, seria o presidente ou o primeiro ministro, como é em alguns casos, ou o rei, ou os príncipes, ou, enfim, o monarca. Na prática, quem ocupa este cargo é um governante de carne e outro como a gente, mas que se diz representante, descendente, ou a própria encarnação da divindade. Ou ele representa, Deus colocou ele lá na terra para o representar, para fazer as suas vontades, ou ele vem de uma descendência, ele é familiar, tem sangue divino. como ele é o próprio Deus. Acontecia muito lá nos períodos das monarquias absolutistas, no qual existia o direito divino de governar. Era Deus, a partir do Papa, da Igreja Católica, que autorizava o rei a governar e dizer que ele estava obedecendo as vontades divinas. Então, esse aqui é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o ditador da Arábia Saudita. Lá que manda ele, a partir da lei islâmica, do Al-Corão. O que sabe essa? Qual foi o estado teocrático mais famoso que já existia na face da terra? Não existe mais, mas já existiu. Exatamente, quem respondeu? Egito. O Egito antigo foi o estado teocrático, mas se fosse que já existiu. O que que mandava no Egito? O faraó. E quem era o faraó? Era o próprio Deus Falcão, que é o Deus Horus, é encarnado, é Deus que todos eles acreditavam que se fez homem para governá-los. Olha como poderoso é isso. Você não está lidando com uma pessoa de carne e osso, mas com o próprio Deus que se fez carne e osso para nos governar. Sendo assim, dar oferendas e gerar felicidade pessoal do faraó é o máximo que todos deveriam fazer para ter uma vida saudável e feliz. Divindade. O faraó feliz significa as outras divindades estarem contentes conosco. Estarem contentes conosco significa não ter desastre natural, ter bonança, ter felicidade, ter paz, prosperidade. Tudo isso democracias teocráticas. Será que faz sentido esse termo? A gente já viu na aula presencial o que é democracia, governo do povo, o povo que tem poder. Em algumas democracias, por exemplo, os candidatos, o que acontece se um candidato falar que não tem uma religião, o que é contrário a uma religião? Melhor, que ele não tem uma religião específica ou pior, que ele não acredita em Deus. O que acontece com esse candidato? Entendeu? Ele ganha a eleição? Existe alguma chance de ele ganhar a eleição e chegar ao poder? A chance. No Brasil, pelo menos, em muitos outros países, é menos zero. Se ele ter menos zero, é menos zero. Não existe, não existe chance. além disso, existem vários casos que determinado indivíduo, seja para os carros do legislativo, executivo, só chegam a essa posição porque alguma instituição religiosa ou algum líder religioso o apoiou. Exemplo, eu peço para que o Papa peça voto para que me defenda, me diga durante a missa, durante um vídeo, durante uma mensagem por que que eu sou o melhor candidato para o presidente, para senador, para deputado, para governador, ou quando eu peço para um pastor fazer o mesmo, usar suas redes sociais, usar o momento da pregação, da palavra de Deus para defender-me. Usar a palavra de Deus para dizer, usar os fiéis, melhor dizer, que estão lá, fazer com que todos eles voltem. Qual seria o interesse de um líder religioso, seja ele qual for, fazer isso por um candidato? O melhor dos cenários seria para que esta pessoa, quando chegasse no poder, atendesse os interesses dessa religião. Os melhores do caso é esse. Eu sou do Candomblé, estou te apoiando, tenho muita gente que me segue e eu estou pedindo para essas pessoas votarem em tempo. Essas pessoas votarem em tempo. Tu ganhou. O que é que eu vou querer agora? No mesmo. Que tu defenda os meus, os princípios religiosos desse povo que votou em tempo. Mas se eu estou defendendo esses princípios religiosos, a gente estaria ainda em uma democracia ou estaria nos aproximando muito mais de uma teocracia? Entendem? por feita reflexão. Com algumas exceções, a democracia é um fenômeno político tipicamente do mundo ocidental, Brasil, Estados Unidos, América, em geral e Europa. América, Europa, além. Daí já fica mais já se vai mais para as teocracias, por exemplo, no mundo islâmico, no mundo árabe. Alguns países que são teocráticos, Afeganistão, Arábia Saudita, que é a figura do príncipe herdeiro, Paquistão e o Irã. O Irã que manda esse cara aqui. Ele é chamado de líder supremo do Islã. Lá é uma teocracia islâmica, portanto, as leis são as leis do islamismo que contam que valem que devem ser obedecidas. Mas quem interpreta o líder supremo do Islã? Inclusive, recentemente, há alguns poucos anos, uma mulher estava com seu véu de forma inadequada para a polícia de lá, para a polícia dos costumes de lá, que pediu para que a jovem ajeitasse o seu véu para que seu cabelo não ficasse amostro. A jovem não quis seguir o conselho da polícia e terminou morto. Gerou uma confusão, muita gente veio para a rua, muita gente morreu por causa desse caso. Mas por que que é isso? Porque interpretaram lá no islamismo, segundo o Al-Ghoram, que a mulher não pode mostrar seu cabelo em público, apenas para seu marido dentro de casa. Portanto, todo mundo que estiver no Irã, toda mulher que estiver lá, mesmo a passeio, tem que estar usando o véu. Mas eu não acredito no Irã. Não importa, enquanto você estiver lá, você tem que obedecer as regras desta religião. isso é o Estado Teocrático. A religião domina, manda, ponto final. Não importa se você não acredita, não importa se você acredita, mas acha que isso é um pouco demais, não importa. Entendido o que é o Estado Teocrático, no qual política e religião estão misturados e não se separam. Não dá para saber onde começa o Estado e termina a religião, começa a religião. então estão juntos e misturados. Então, o que é o Estado Laico? Estado Laico, por exemplo, como o Brasil, o governo é oficialmente imparcial em relação às demais religiões. Todas as religiões são permitidas e nenhuma deve ter preferência sobre as outras. Nenhuma deve ter privilégios sobre as outras. Todas são iguais perante a lei. O Estado não permitiria a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, nem privilegiaria uma ou algumas religiões sobre as demais. Então, o Estado não pode permitir que determinar que uma religião ou várias religiões ou algumas religiões determine, interfiram nos assuntos do Estado. Assunto do Estado é assunto de Estado. Assunto de Igreja é assunto de Igreja. Assim como um presidente, um governador, um prefeito, um deputado, um senador, não pode chegar numa igreja e ensinar o padre a rezar, não pode dizer quais roupas a gente deve estar usando lá dentro, não deve dizer qual livro a gente deve ler sempre, quanto tempo deve durar, nada disso. Assim também, o padre, o pastor, o rabino, não pode chegar no governo e dizer que o governo agora deve seguir esta lei, fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso ou aquilo outro. Porque são coisas diferentes, diferentes do Estado teocrático, aqui as coisas são separadas e bem delimitadas. Assuntos de igreja, assuntos de igreja, assuntos de Estado, assuntos de Estado. Então, o Estado lá é que o tradutor do seu jardão igualmente, independente da sua escolha religiosa. Ou seja, a gente nem vai ser melhor nem pior por ter determinada crença religiosa. O fato de eu ser cristão, de eu ser islâmico, de eu ser do candomblé, não vai me dar mais benefícios ou mais direitos. Assim como o fato de eu ser católico, espírita ou budista, não vai me fazer ter menos direitos ou menos privilégios. Não é a religião que vai me dar mais direitos, mais privilégios ou menos direitos e menos privilégios. Todos iguais. A religião não interfere na nossa posição social ou nos nossos direitos constitucionais. o Estado também deve garantir e proteger a liberdade de religião de cada cidadão. Todo mundo tem o direito de ter a crença religiosa que bem entender quer ser católico, pois bem, seja católico. Quer ser evangélico da Assembleia de Deus, pois bem, seja evangélico da Assembleia de Deus. Quer ser budista, pois bem, seja budista. quer ser ateu, pois bem, seja ateu. Não tem problema nenhum. Questões de crença são questões particulares de cada um que não nos fazem melhores ou piores do que ninguém. Por outro lado, o Estado laico não é o Estado ateu, certo? Porque é o Estado ateu, o Estado ateu, aquilo que proíbe religião, não pode existir religião. O Estado laico é aquele que não existe religião oficial. Todas podem existir, que não tem problema nenhum. A descrença religiosa é tratada da mesma forma com as diversas tipos de crenças religiosas. Então, no Estado laico, tanto faz você ser ateu, islâmico, católico, maçom, isso não diz nada. Isso não diz nada. ou não deveria dizer nada. Não são os princípios dessas religiões, ou dessa falta de religião, que vai determinar as leis governamentais. Certo? Então, turma, basicamente era isso que eu tinha pra vocês nessa aula. E agora vai a atividade, que é uma atividade bem simples, na qual a gente vai usar pra debater na próxima aula presencial, que vai ser a atividade, certo? A atividade presencial, na qual vai também receber pra tirar dúvidas sobre alguma coisa que a gente falou aqui. E no mínimo cinco linhas, defenda qual deveria ser a relação ideal entre Estado e Igreja. é juntos, misturados, mais ou menos juntos, mais ou menos misturados, mais ou menos separados, completamente separados. É isso que eu quero de vocês. Veja bem, não existe resposta certa, não existe resposta errada pra essa pergunta. O que existe é uma resposta preguiçosa. Diga por que deve estar juntas, diga por que deve estar separadas, diga por que não sabe, diga por que acha o que acha. Certo? A gente vai usar essas respostas de vocês para um debate na sala de aula, bem como ela também é pra deixar no caderno, que ela vale a fila, e a fila vale nota, e a nota vale aprovação. Certo? No mais, como o nosso Sofos já está falando aí, que a filosofia esteja conosco até a aula presencial. Tchau!